Olá, seja bem-vindo ao canal Camoitec. Inscreva-se em nosso canal, deixa like e sua opinião nos comentários. Teremos muito gosto em responder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho sters e Legendas por Quintena Coelho Política normal. 70 segundos. Все системы ракеты-носителя работают устойчиво. 80 segundos. Rascimento normal. 90 segundos. Política normal. 80 segundos. 100 segundos. Давление с камеры с горами. Двигатели в норме. 110 segundos. Política normal. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 60 секунд. Есть запуск правового двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателей второй ступени. Нашло отделение второй ступени. Есть запуск вашего двигателя третьей ступени. 30, 40 segundos. Trilhe-se de 30, subindo. Vá para o regime. 9 minutos, 9 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente na hora prevista, 20 horas no Cazaquistão, 16 horas em Angola, foi lançado o satélite angolano a partir do cosmódromo de Baikonur. O Anguset-2 está a fazer viagem para a órbita geoestacionária. São 36 mil quilómetros de viagem que vai levar o seu tempo. É uma viagem que está a ser monitorada ao milímetro. Em terra, as equipas científicas estão já a celebrar os primeiros resultados da viagem. O diretor-geral da Roscosmos, agência espacial russa, felicitou os técnicos empenhados no projeto. O satélite vai estar no ponto definido, vai estar controlado e vai começar a desempenhar suas funções. E vocês, hoje, realizaram um trabalho muito duro, muito intenso. Colegas de CRUNIT, colegas de ECC, que tinham trabalhado para construir satélite e foguete. E vocês lançaram esse satélite. Estou mais uma vez muito obrigada. Como sempre, a equipe trabalhou muito bem e não tem nenhumas reclamações. Por isso, gostaria de agradecer mais uma vez de coração da minha parte e da parte de toda a inteligência dessa área. Da parte angolana, a satisfação de uma etapa, ao que tudo indica, cumprida com sucesso. Pelos parâmetros que tivemos a observar durante o lançamento, estamos em crer que vamos atingir os objetivos do governo de Angola, que é melhorar o setor das telecomunicações no país, por formas a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. O Angol 7-2 é um satélite de telecomunicações com alta taxa de transmissão de dados. Tem seis transponders da banda C, que asseguram também a cobertura de todo o continente africano e parte da Europa. Tem igualmente 24 feixes na banda K-U, que cobre toda a região da SADEC, e um transponder na banda K-A. A sua operacionalização está prevista para um período estimado entre 60 a 90 dias. Obrigado por assistir. Não esqueça de clicar no botão inscrever-se. Canal K-U e TEC